Bom dia Portugal, bem-vindos à Convenção Figueira da Foz. Eu chamo-me António Miguel, estou a desenvolver o projeto Engoldex em Portugal e em França e em todo o mundo. É um privilégio trabalhar a equipa com a Engoldex, é um investimento em ouro fabuloso e o trabalho de equipa é um retorno fenomenal. Eu venho de uma pequena vila atrás dos montes de Torre de Dona Chama, onde tenho a minha equipa, claro, com o meu irmão Paulo Miguel e um investimento em ouro e bem-vindos à Engoldex. Bom dia Portugal, eu também estou a desenvolver em França e em Portugal, sou do sul do Portugal da Tavira e estou a desenvolver daqui de António em Portugal e tenho também muitos amigos do norte de Torre de Dona Chama e tudo. Força Portugal, força Engoldex, força em ouro!